Música O Choro e Ceva novamente monta o seu palco no Parque Internacional. O Festival do Choro e Pã e da Cerveja Artesanal está na sua sétima edição e já transcendeu as fronteiras de Livramento e Rivera, contando com a participação de expositores e participantes de outras cidades do Estado. Estamos aqui com o Renato, cervejaria lá da cidade de Uruguaiana. Veio também participar e prestigiar o Choro e Ceva. Primeira vez no Choro e Ceva, Renato. Primeira vez. Boa noite ou bom dia, não sei que hora vai passar o programa de vocês. Muito bom, a primeira vez que a West Bira é convidada a participar. A gente está muito feliz de estar nesse evento maravilhoso internacional, né? É um evento internacional que reúne grandes cervejarias e uma culinária aqui de dar inveja em grande parte do mundo, né? Para vocês que trabalham com cerveja, a importância desse tipo de evento? É importante que isso fomenta a indústria da cerveja artesanal. Isso fomenta a cerveja feita com qualidade, sem aditivos químicos, aquela cerveja feita estilo caseiro mesmo. Que é... Hoje o mundo vive com cerveja artesanal. Os grandes lugares do mundo que prezam qualidade e a cerveja artesanal tem um valor muito grande, né? Quanto tempo existe a empresa de vocês? A cervejaria foi montada em 2014, começou realmente a operar no ano de 2015, lá em Uruguaiana. Perfeito. Obrigado e sucesso. Agradecemos. Um abraço para vocês. Parada obrigatória aqui no Choro e Ceva. Hamburgueria Dom Cagiani. Eu estou aqui com o chefe Rodrigo Cagiani. Inicialmente, Rodrigo, uma breve avaliação dessa sétima edição do Choro e Ceva já transcendeu as fronteiras Livramento e Ribeira. A gente está vendo aí participantes de fora, o que faz com que o evento cresça cada vez mais. Pois é, obrigado por comparecerem aqui, estarem presente, TV Cidade 10. E a sétima edição, sensacional, primeira noite, foi espetáculo. O pessoal, a noite, o clima ajudou, a chuva nos deu uma trégua. Gente de São Paulo, de Paraná, Santa Catarina, de todo o Rio Grande do Sul, entrando em contato, querendo saber. Então, já não é uma festa só fronteiriça. Já, como tu falou, transcendeu aí. E o pessoal está tomando gosto pela festa. E cada ano cresce, cresce, cresce. Cada edição, porque são duas por ano, em abril e em novembro. Então, expectativa para essa segunda noite. Agora já está o pessoal chegando, oito horas, oito e pouco. Agora vamos começar com o primeiro show da noite. Então, muito bom, muito bom. Pois é, a gente vê, a gente fala em evento, um festival gastronômico, mas, na verdade, ganha também o seu caráter cultural e essa questão cultural crescendo cada vez mais também no evento. É isso. E comida é cultura, a gastronomia é cultura também. Então, nós unimos aí o que é nosso típico choripã com as cervejas artesanais que estão cada vez mais aumentando a sua produção, tomando um corpo, que é uma cerveja de melhor qualidade, alta qualidade, e a música. Então, junto a esses três elementos aí, e a festa bonita, e o pessoal alegre, enfim. E a Hamburgaria Dom Cajane presente sempre, numa forma muito particular de fazer o seu choripã, onde já estivemos aqui conferindo, também esse diferencial, né, Rodrigo, de cada um ter a sua particularidade de fazer a sua degustação aqui. E é isso que faz a festa, porque tu vai no Linguiça Campeira, Dom Cajane, no Recufrã, enfim. Vai caminhando por aí, cada um tem seu estilo, cada um tem seu tipo de linguiça, tipo de pão, molho, enfim. Essa edição nós inovamos aqui também com a linguiça direto no pão. Então, uma novidade, a gente vai testando, vai inovando, vai... Enfim, tá tendo uma boa aceitação aí. Obrigado, Rodrigo, sucesso cada vez mais, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado por mais uma vez estarem presentes. Rodrigo Cajane, o chefe do Dom Cajane, o restaurante também, e membro integrante da comissão organizadora do Choriceva, sétima edição, cada vez cresce mais aqui o público, junto ao Parque Internacional, demonstrando o sucesso do evento. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando os eventos da Terra, valorizando o que é nosso.